Olá, eu sou Leonardo Amorim, docente do IFRN, Campos São Gonçalo do Amarante, e venho convidar você, que é professor, a responder o questionário de autoavaliação institucional. Ele será aplicado de 15 a 26 de fevereiro deste ano. Nós precisamos de um maior quantitativo de respostas para melhorarmos cada vez mais as ações da nossa instituição e darmos uma resposta positiva para a sociedade.